A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As luvas estão na mesa Acho que eles te acharam, Bruce Não faz essa cara, vovô Eu tô tentando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MÁQUINA VOADORA DA VISA Oh, coisa linda Não posso dizer o mesmo Sobre ela A CIDADE NO BRASIL Vamos levantar, voo Chegaram os benefícios Oh, coisa linda Boa, pessoal A CIDADE NO BRASIL Como nos velhos tempos Vou precisar de um capacete Grande Tiroc, um herói de guerra Que seja Tenho que terminar de me vestir A CIDADE NO BRASIL Esse rostinho bonito precisa daquele capacete. Ok. Deve estar aqui em algum lugar. Que bom que eu não tenho vizinhos. Eles iam estar bem irritados agora. Você sempre amou uma entrada triunfal, Stark. Que trabalha minha? Te dou um sete, valendo dez. Que bom te ver, Georginho. Andou malhando? Roubou mais alguma empresa bilionária ultimamente? Só a sua. Aí, você vai ter que me pagar essa janela, Tarleton. Essa é a casa nova? Achei que tem mais espelhos. Joguei fora tudo que não me deixava perfeito. Pena que você acabou ficando. Entrega para outra, Stark. E aí você cai fora da minha comunidade? Ah, Senhor Stark. É brincadeira, Garoa. Fica perto do cara ver o bonzinho. A garota precisa da nossa ajuda. Bem, Stark. Eu acho que ela está ótima. Irmãos são doentes. Precisam de tratamento. As pessoas acreditam em eles, que se desceram. Como é que o Tarleton controla essas máquinas? Eu sei lá. Ele ganhou poderes depois do acidente. Eu vi ele controlar uma aranha robótica ao nosso ex. Bom, ele já subiu de nível depois da aranha. Andou bem, garota? É, fica mal. É, fica mal. Por ser menosprezas há desde o momento em que nos conhecemos. Pode apresentar o que eu chamo de... Tecnocinense. O nome se clare? Os todos... Estamos com problemas no ar. Fica perto do Vuk. Ou mais perto de dela. Eu cuido disso. Dá uma olhada. Espera. Você não está pronta para... Oh, cacete. Sinceramente, eu fico surpreso em ver você e o Brenda juntos novamente. Bom, o Bruce e eu já estamos fazendo terapia de casal. A conceder é ótima. Baixinha, elástica, boa para adivinhar senhas. Chega! Que a sombra? Tchau, tchau. Segura essa! Você ouviu o depoimento do Dr. Banner Sack? Os Avengers eram perigosos. Não fui eu quem ordenou a dissolução. Isso tudo é pra mim? Ah, não precisava. Não sinto, né? Eu mal levantei o dedo. A garota falou certo? Você tá usando sua mente com robôs agora? Você está dando um partido em uma batalha que ele não consegue entender. Escolhi o meu lado cinco anos atrás. Você apareceu e me obrigou. Me vê, garota. E você e o Banner poderão fazer o que quiser. Minha inventada. Tirou as palavras da minha... Minha inventada. Minha inventada. Minha inventa. Vamos lá. Vamos lá. Os téticos são inúteis. Se eu tivesse cuidado do Hulk e da Khan antes, o arquivo ainda estaria de pé. Cuidado com o que fala. Você não manda mais aqui. Ele manda. Quando eu era jovem, encontrei um filhote de lobo órfão na floresta atrás da nossa fazenda. O quê? Meu pai disse que era perigoso e mandou eu dar um jeito nele. Eu alimentei aquele filhote, dei um nome pra ele e ele brincar com meu cachorrinho Darwin. Está me fazendo perder tempo. Mas se eu pudesse ensinar regras para ele, estabelecer limites, poderia controlar o poder selvagem daquela fera. Você não para de tagarelar. Alguns meses depois, enquanto eu caçava, o filhote adolescente se virou contra mim, cozinando, espumando pela boca. Mas Darwin me deu o tempo suficiente para pedir ajuda. Pobre... O pai atirou o mundo. Mas já era tarde. Darwin tinha sido rasgado nos pedaços. Precisamos dele. Desculpe. Eu não sei o que... Saiam. Por favor. Jarvis, não envelheceu nem um dia. Bem-vindo de volta, Sr. Stark. Estava com saudade, amigão. Está pronto? Há todo vapor. Primeiro as más notícias. O Kiméry está usando energia secundária. Também detectei grandes danos no casco. Motores desativados. O clima... Então está bem ruim. Essa é uma avaliação precisa. Tá, temos que colocar esse pássaro para voar. Como é que é? A Yemi sabe que ele está aqui. Então não pode ficar aqui quando eles chegarem aqui. O quê? Se importa de ver uma coisa para mim enquanto a gente limpa tudo? Agora mesmo, Sr. Vê o que você consegue fazer para decodificar esse arquivo. Prontamente. Tenho que ver por que as turbinas não ativam. Melhor verificar os núcleos inicializadores no hangar. Será que eu deveria saber o que dá rodo aqui? Oi, Tony. Eu só estou repassando... É... Meu conhecimento técnico para o Bruce aqui. Pelo visto, eu vou ter muito trabalho pela frente. Não está ajudando, Tony. Aqui é Phil Sheldon reportando ao vivo de... Ah, a velha cantina. A velha cantina se reunia no Parque dos Heróis de Nova Jersey para comemorar o aparecimento deles depois de mais de quatro anos, mas foram rapidamente dispersados pela polícia. Uma porta-voz da Yemi chamou qualquer celebração de, entre aspas, pensamento pré-dia A, e alertou que o Iron Man e o Hulk mostraram sinais armantes de instabilidade mental nos últimos anos. Abre aspas. Todos nós vimos o que pode acontecer quando os seres com esse tipo de poder operam fora da lei. E é isso que eles estão fazendo agora. E ela ainda alertou. Não corremos o risco de perder mais nenhuma cidade americana. Fecha aspas. Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de qualquer ex-Avenger, entre em contato com uma central da IEM imediatamente. Peraí, isso não estava funcionando antes. Ok, Jarvis. Pode cronometrar. 1,04 segundos, senhor. É, acho que eu estou meio enfadado. Jarvis, me conta, onde a gente guarda as velas de ignição? Os núcleos inicializadores estão no canto mais distante do convés inferior, senhor. Resposta correta. Ganharei um prêmio agora, senhor? Você ganha o maior prêmio de todos. Meu carinho. Que empolgante. Ok. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Não aguento mais olhar para o deserto. Quero muito colocar essa coisa para voar. Não aguento mais olhar para o deserto. Ah, sim. Parece seguir direitinho os... Acho que eu descobri o problema. Se eu... Ah, só pode ser os núcleos inicializadores. Espera, os robôs grandes da Yemen usam núcleos parecidos? Se a gente pegar um, eu coloco esse pássaro no ar rapidinho. De fato, senhor. Mas alguém precisaria obter tais núcleos inicializadores. É, eu mal tenho uma armadura. Será que consigo improvisar alguma coisa? Vou procurar sobras de armadura no inventário. Valeu, amigão. Aí, Tony, eu ainda estou arrumando a porta, mas pode dar uma olhada na Kamala? Acho que ela desligou o comunicador. Tá, tudo bem. Certeza? É, essa situação toda... Não deve ser fácil se ajustar a isso. Pode deixar. Não deve ser fácil se ajustar a isso. Segundo andar do antigo alojamento, né? Jarvis, você consegue ver se ela está lá mesmo? Senhor, não há sistemas de vigilância nos alojamentos privados. De quem foi essa ideia, paz e amor terrível? Sua, senhor. Certo. Opa. Ei! Desculpe. Devia ter batido. Eu... tentei... tava... batendo. Jarvis, me ajuda aqui. Aparentemente, as trancas de alguns alojamentos do Quimera ainda não foram habilitadas. Tá explicado. Vou dar um jeito nisso. Por favor. Vai ter uma reunião na cabine de comando daqui a uns 10 minutos. Você devia aparecer. Eu sei. Eu... Eu tô ridícula. Né? Tá mesmo. Cara? Não, 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 não. A gente é assim. Faz parte da coisa. Já viu a roupa do Thor? Capes voaçante? Ombreiras cafonas? É bem ridículo. Esse eu curti. É... Ah, é um burquini. A minha mãe comprou pra mim. As mulheres muçulmanas usam pra praticar esportes. Ficou ótimo. Eu vou lá me trocar, então. Espera, espera, espera aí. O traje tem tudo a ver com atitude. Tem que usar com estilo. Mostrar quem é. Coalé, sabe fazer melhor que isso. Isso, agora sim. É, sabe o que mais? Talvez eu possa te ajudar a melhorar isso daí. Já tenho ideias. Jura? Ah, e se o Bruce quiser se meter... Ah, fala que ele só usa um shortinho super apertado. Bruce, a garota tá bem. Ela é forte. Até gosto dela. E ela acha a graça das minhas piadas. É, você... Você se acostuma com ela. Aí, pode me encontrar no Labtech? A porta tá quase pronta. Já vou, calça elástica. Desculpa, o que disse? Nada. Tô indo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.